Vem, vem brincar e liga Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e liga, liga Liga, liga, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e terá Amigos, todo mundo junto nesse mundo de aventura Mundo Ripilica As Aventuras de Lili e Cacoala Boa noite, Mundo Ripilica Agora você, amiga Tá Agora eu de novo Que demais, dona Você arrasou no Não fui eu não, Lilica Acho que o som veio de lá Nós já vamos, peraí, Lilipete Um Guido Seu Guido Seu Guido Tá tudo bem? Não se pode dormir em nenhum lugar desse mundo Por que será que ele tava dormindo aqui? Acho que é o tipo de coisa pra gente perguntar pra Joana Aham Acho que entendi, meninas É isso, um Guido tava dormindo ali atrás de um monte de plantas Por que o Guido veio dormir aqui, longe da vila? Por que ele não falou com a gente? Acho que a gente vai precisar pedir ajuda para a mala É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Amanhã é depois Meio-dia gritaria Tarde é um bafafá A noite calmaria Nunca se esqueça Nunca saia do tom Cada hora quer ouvir O seu som A gente precisa ir logo Senão a gente dorme aqui Tá, tá bom Obrigadinha, Joana Obrigada, Lilipete Oh, Zepp Ripelica, Zepp Vamos, Zepp Vamos descobrir o que está atrapalhando o sono do Guido Fazendeiro Você ouviu isso, Lilipete? Sim, vamos rápido, Zepp Pelos céus do mundo, Ripelica Algo muito, muito estranho está acontecendo aqui Você viu isso? Tá todo mundo muito doido Lilica, olha Vem, dona Temos que descobrir de onde vem esse som que não está deixando os Guidos dormirem Mas, seu Guido Vocês não dormem há uma semana? Você que está fazendo esse barulhão É isso que está atrapalhando, né? Calma, segura aí, Guido Com o sono, todo mundo fica assim, dormindo em qualquer lugar, meio maluco? Lilica, Lilica, o barulho vem lá debaixo do mundo Ripelica Isso, vamos lá então Vamos Eu acho que o mundo Ripelica vai cair em cima de nós Vai não, Liliquilda, vai dar tudo certo A gente vai resolver essa barulheira É, a gente vai descobrir de onde vem esse barulho que atrapalha todo mundo à noite Ai, olha É a moça do barulho Precisamos falar com ela Então, Guida Você pode parar de fazer esse barulho? Ninguém está conseguindo dormir, Guida Não posso parar Para o mundo Ripelica conseguir dormir É preciso libertar a pedra do sono que foi soterrada Mas, pera Até onde você precisa cavar? É, acho que a gente já entendeu, Guidinha Tá bom, é muita coisa para cavar, né? Entendi Pera, eu já sei Nós vamos ajudar Vamos? Claro que vamos Assim todo mundo do mundo Ripelica vai poder dormir em paz Claro, claro, vamos Prontas? Prontas Gente, gente, olha Isso Vamos bater mais um pouquinho Temos que chegar do outro lado A pedra do sono do mundo Ripelica está brilhando E não tem nenhuma batida para atrapalhar o sono Ai, ai, ai Chegou a hora de dormir E já tem alguém roncando aqui Chegou a hora de mirar Pego meu cobertor para relaxar Fecho o olho Fecho outro olho e sonho, 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 sonho Depois de um dia tão longo, é tão bom Descansar Chegou a hora de dormir Já é noite e eu não vou mais sair Chegou a hora de mirar Eu não vou mais sair Eu não paro de você já Fecho um olho Fecho outro olho e sonho, 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 sonho Depois de um dia tão longo, é tão bom Descansar Um, 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 um Um, 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 um